A noite da quinta-feira foi de corrida de rua em Campina Grande Não que seja uma novidade, mas uma prática que estava meio esquecida de uns tempos para cá A corrida do Beguinha pode ser considerada um marco para o retorno das provas noturnas na cidade Já houve a corrida da fogueira, já houve a general Sampaio, já houve a corrida da cultura, já houve outras corridas Está a venda do Beguinha, agora a gente tem que trazer essas competições para a noite devido ao clima Até porque o nosso planeta está mais quente e nós devemos preservar e se cuidar e cuidar mais da saúde A segunda edição da corrida do Beguinha teve 800 inscritos e movimentou a Avenida Manuel Tavares no bairro do Alto Branco Pessoas de todas as idades mostraram muita disposição desde o aquecimento As corridas hoje são uma diversão, não é só em si um esporte de saúde não, é diversão também É encontro de amigos, se faz muito amigo hoje nas corridas A corrida hoje está crescendo e vai crescer cada vez mais no Brasil e Campina Grande já está consolidada Dentre os corredores, o funcionário público James Fialho Um verdadeiro exemplo de superação e que não tem dia nem hora para participar de corridas Inclusive as de longa distância Hoje é dia de celebrar, cara, é dia de celebrar um ano que foi espetacular Por corrida, por perca de peso, por trabalho, por tudo Agora é celebrar, celebrar o ano Celebrar o ano Ao que tudo indica, a tradição de corridas de rua noturnas deve voltar forte na Rainha da Borborema Outra prova já está agendada para esta reta final de 2016 Dia 30, a Teles Albuquerque, que leva meu nome na sua 23ª edição noturna Campina Grande Galante, num revezamento de 4 por 4.500 metros Só poderão participar 50 equipes E será dia 30 de dezembro A segunda edição da Corrida do Beguinha coloriu as ruas de Campina Grande em um percurso de 5.300 metros Um evento que tem tudo para se tornar tradição na cidade Principalmente pelo horário bastante conveniente para os participantes O clima interfere muito na questão do rendimento da pessoa durante a corrida Obviamente o sol é um fator que resseca muito a gente O calor faz a gente perder rendimento À noite o ar está mais úmido, facilita até a questão da respiração Então para quem gosta de corrida, a noite é sempre mais prazerosa Ou então aquelas corridas que são bem cedo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã Facilita para quem gosta de correr